Oi gente, Makui Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou mostrar o novo visual de Débora Nascimento para a próxima novela das sete da Globo, escrita por Isabel de Oliveira e Paula Amaral. Por favor, já dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. Débora Nascimento está de visual renovado para viver de zela na novela Verão 90, próxima novela das sete da TV Globo. A atriz repicou os fios e adotou uma franja após passar por um Airstilist na última terça-feira, 9. Ainda estou me acostumando. Foi um susto, contou a revista Marie Claire. Em seu Instagram Stories, ela mostrou a reação do marido, José Loreto, e da filha, Bela, ao ver o novo corte de cabelo. A mamãe está parecendo uma deusa de franja, filha, brincou o ator. Acho que curtiram, escreveu Débora no vídeo. A preparação dela para a trama começou cedo quando ela decidiu emagrecer e voltar ao peso de antes da gestação para viver a personagem. Nunca tive coragem de cortar, conta a atriz sobre franja. Em seus Stories, Débora Nascimento aparece no salão do Airstilist Vinícius Kilesse e depois se declara apaixonada pelo novo visual. Vocês curtiram? Pergunta aos seguidores. Eu amei. Diz ela. A publicação, ela contou que nunca tinha pensado em cortar franja. Na hora eu adorei, mas agora estou tentando me encontrar. Eu nunca tive coragem de cortar, achava que por ter cabelo cacheado não me dava essa liberdade. Mas agora quero brincar mais. Débora Nascimento fala sobre Gisela. Ela é maluquinha. Débora Nascimento foi convidada para integrar o elenco da trama a um ano e meio, mas negou o papel por causa da gravidez de Bela. No entanto, uma alteração nas ordens das novelas da TV Globo fez com que a atriz pudesse voltar à novela. O convite voltou para a mesma personagem e estou muito feliz. Gisela é uma socialite mimada, cheia de problemas, uma pobre menina rica, com bom caráter, mas um pouco egocêntrica, contou. A trama de verão 90 graus será ambientada no Rio de Janeiro da década de 1990 e terá como protagonistas Isabela e Drummond, Manuela, que ficou loira para viver a personagem, jesuíta Barbosa, Jerônimo, e Rafael Witt, João. Os três vão viver um grupo musical infantil nos anos 1980 que perdeu o prestígio após seus integrantes ficarem adultos. Está sendo muito divertido gravar a novela. Porque é uma época quente do Rio, está começando a internet e minha personagem viaja ao mundo e tem o mundo nas mãos dela. Ela é malucuinha, então é ótima voltar a trabalhar como uma personagem assim, tão solar, explicou a Marie Claire, a atriz que levou Bela para as primeiras reuniões do trabalho. A atriz fala sobre pressão com visual após maternidade. Não sinto. Logo após o nascimento de Bela, Débora Nascimento expôs seu desejo de perder peso para viver a personagem de verão 90. Para isso, a atriz voltou a fazer exercícios e aderiu a uma dieta, que ela confessou não conseguir seguir com rigor durante a amamentação. Mesmo com esses cuidados, ela afirma que não se cobra demais em relação à aparência. As escolhas e prioridades, ficaram mais claras para mim. Eu não sinto nenhuma pressão em relação ao meu corpo, me sinto mais potente e tenho uma rede de mães reais, declarou. Entro em contato com meu lado mulher, profissional e criativo. Estou mais cansada fisicamente, mas tenho mais vigor e vontade de fazer, me sinto mais forte, continuou. Continuou.